Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Meu nome é Karine Jobim e eu estou aqui com vocês todas as segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 Minutos. Iniciando o nosso programa com uma notícia, um julgado do TRF da Quarta Região, onde a Justiça Federal do Paraná determinou a reabertura de um processo no INSS. Trata-se de uma assegurada, uma mulher moradora de Marilena, no Paraná, que solicitou junto ao INSS a sua aposentadoria por idade híbrida, que leva em consideração tanto tempo trabalhado como rural, como o tempo trabalhado como urbano. Assim, o INSS, ao julgar o caso, negou o pedido da assegurada, alegando que a mesma não havia cumprido a carência necessária para concessão do benefício. Essa senhora, então, recorreu à Justiça, alegando que o INSS sequer analisou os documentos que comprovavam o seu trabalho, o seu labor rural. Dessa forma, a primeira vara federal de Paranavaí, aqui no Paraná, atendeu a solicitação da assegurada e determinou que o INSS INSS reabra o processo administrativo. Segundo o juiz de primeira instância, a decisão do INSS não foi fundamentada, foi apenas uma decisão genérica. E isso é uma ilegalidade do ato administrativo, já que eles não analisaram nenhum tipo de documento que comprovava o labor rural da autora, nem mesmo abriga uma justificativa administrativa para que fossem ouvidas as testemunhas. Assim, determinou-se a abertura do processo administrativo para que o INSS analise e julgue o caso no prazo de 30 dias. Antes da próxima notícia, eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se você não se inscreveu, não perca mais tempo. A rede Previdência é o seu lugar. Corra, se inscreva muito rápido. E não esqueça, ative o sininho para que de segunda a sexta-feira o YouTube te lembre que tem Previdência hoje em 10 minutos, o seu noticiário do direito previdenciário. Ainda do TRF da quarta região, foi restabelecido auxílio-doença para uma vendedora autônoma portadora de câncer de mama. É uma mulher de 54 anos de idade, residente em Pato Branco, também aqui no Paraná, que foi acometida por câncer de mama. No ano de 2013, ela estava recebendo auxílio-doença, no entanto, foi o benefício cortado pelo INSS. Em outubro de 2020, essa segurada, então, ajuizou uma ação alegando que ainda encontrava-se incapaz para o seu trabalho de vendedora autônoma de semi-joias, pois o tratamento do câncer de mama estava incomodando muito e trazendo muitos malefícios. Essa mulher teria passado por uma mastectomia, que é a retirada da mama, e também estava fazendo tratamento de quimioterapia e radioterapia. Devido à operação, a cirurgia, a mesma estava com limitações para o movimento dos braços. O juiz de primeira instância concedeu, em março de 2022, na primeira vara federal de Pato Branco, Paraná, concedeu e atendeu o pedido dessa autora, determinando o restabelecimento do auxílio-doença. O INSS, então, recorreu dessa decisão, alegando que já havia prescrito a pretensão de rever esse ato da cessação, pois tinha se passado mais de cinco anos, desde o corte do benefício até o ajuizamento da ação por parte da autora. E ainda alegou também que no laudo médico não foi comprovada a incapacidade laboral. A décima turma do TRF da quarta região, que julgou o caso, manteve a sentença, negando e indeferindo o recurso do INSS. Segundo o desembargador relator do caso, não trata-se de uma revisão de benefício, e sim de uma concessão de benefício. Então, não há que se falar em prescrição ou decadência. Ainda segundo o laudo médico pericial realizado na ação, ficou constatada a incapacidade temporária dessa autora, devido ao fato de que a mesma não pode andar muito, locomover-se a pé de forma rápida e também as limitações dos movimentos dos braços, tudo isso devido à cirurgia de mastectomia. Então, foi determinado a reabertura, perdão, a reabertura não, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, observada a prescrição dos cinco anos para o pagamento de atrasados. Bom, eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Se você gostou, deixa o seu like para mim. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que assim que eu puder eu respondo para você. E eu te espero aqui comigo no próximo Previdência Hoje em 10 Minutos. Até lá!